Da onça pintada ao mico, leão dourado e ao pica-pau Da anta ao mutum, do boto ao quata, veado e ao urutau Milhões de animais silvestres agora vivem um estresse fatal Perdendo o habitat com a mutação climática mundial E com a metal ação da agropecuária industrial Tucano, macaco, prego, preguiça, águia, lobo, guará Guaruba, raposa, tamando a bandeira, ao Deus dará Ó como uma espécie humana é tão desumana, ó Deus tão má E nem tão inteligente, pois atacando o ambiente tá Filhando o planeta só pelo bruto lucro que a carne dá Coral, jacaré, queixada, tatu, queimados num fogaréu Bovinos e porcos e aves criados de um modo mais cruel Milhares de corpos num dos horrores morres perante o céu E todos são sencientes da natureza do seu papel E sentem felicidade e tristeza como você e eu Aranha, ariranha, gato, maracajá, muro, cututu Calango, tucunaré, tangará, tia, sangue, tuiuiu Cuidar do seu bem-estar sem deixar nenhum sapo jururu Também é cuidar das plantas e dos biomas de norte a sul É bom pro mundo todo, pra todo mundo, pra mim E tum Uh, 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 uh Darara, tartaruga, uara, sarim, beija, flor e mais Da abelha ao zogue-zogue, ao cochil, peixe, boi e tais Os animais são humanos também E nós somos animais Mas já abatemos a maioria deles Os ancestrais Oh, mãe, não podemos ameaçá-los, nem extingui-los mais Oh, mãe, não podemos ameaçá-los, nem extingui-los mais Oh, mãe, não podemos ameaçá-los, nem extingui-los mais Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai